Um grande abraço amigos inscritos do canal, aos que me assistem, aqui quem fala é Nelly Oliveira, mais um box do Nelly Box, diretamente da região da comunidade de São Gonçalo Beira Rio, da calorosa Cuiabá, da calorosa capital maturocense, vamos fazer um box do Banhão Sky, esse estabilizador para smartphone que promete, muito barato, muito de conta e que promete fazer um bom trabalho, então nós vamos hoje abrir aqui para vocês e mostrar o que vem na caixa, vamos direto aqui, pronto, vamos colocar aqui ao lado, aqui é o manual de instruções, cabo USB para carregamento, uma bateria de 2600 mAh, um contrapeso para smartphones maiores e aqui a estrela, o melhor custo benefício em estabilizadores para smartphone da Benyondi Sky, da Benyondi Sky, esse Y aí eu acho que tem Benyondi Sky, diz o Google que é o Sony Sky, são esses itens que vem na caixa, manual de instruções, é isso mesmo, em inglês e chinês, a bateria de 2600 mAh, o cabo USB para carregamento, o contrapeso para smartphones maiores e o gimbal ou estabilizador para smartphone, é esses itens que fazem parte e que nós vamos já começar a mostrar, vamos mostrar primeiro aqui, esses dois botões, aqui que liga, aperta e segura um pouco e ele liga, aqui um navegador, tipo joystick, para esquerda, direita, para cima e para baixo, aqui uma entrada USB para carregamento, aqui tem um local para colocar em tripé, tem uma rosca aqui, não sei se é possível ver aí, tem uma rosca aqui e aqui a frente dele, botão para acionar vídeos e fotos através, comunicação através do Bluetooth, pelo aplicativo que você vai passar na Play Store, um aplicativo chamado Capture, então esse é o estabilizador para smartphone da Benyondi Sky, a MN, vamos aí já começar a montar, vamos colocar aqui eu mostrei já os botões, vamos colocar o contrapeso, vamos abrir aqui para colocar a bateria, geralmente vem com a carga, olhar o lado certo, positivo para frente, vamos aproveitar o carregador portátil que está aqui, vamos colocá-lo para carregar, para ver como é que se dá, vamos colocar aqui rapidamente, essa câmera aqui deve estar pegando, vou ligar aqui, vou conectá-lo ao cabo, a entrada USB, está aí piscando, quando parar de piscar, está com a bateria carregada, totalmente carregada, é uma hora e meia, que vem dizendo aí no manual, eu vou deixar já umas imagens rolando enquanto eu falo aqui, então, o cabo USB, o contrapeso que eu já coloquei aqui, é o manual de instruções, a bateria que já colocamos e mostramos como que carrega, é uma hora e meia aí geralmente de carregamento para oito horas de uso, né, e o aplicativo que é o Capture, que vai comunicar via Bluetooth com o celular, é um aplicativo simples de uso, para que você possa fazer fotos, vídeos através aqui desse botão frontal, e outras configurações do estabilizador para smartphone. Continuando aqui com o estabilizador para smartphone da B&O Sky, o iMini, vamos colocar aqui, vou apanhar um pouco, mas vamos colocar logo o celular, esse celular meu é muito grande, é um celular, vocês não sei se podem ver aí, se dá para ver essa câmera aqui, eu coloquei aqui até o final, porque é um celular muito grande, é de 6 polegadas, e ele não vai dar o equilíbrio, como vocês estão vendo aí, já está aqui no limite, está no limite, encostou totalmente para o lado contrapeso, e ele é porque é muito pesado, é 225 gramas, é uma A9 da Samsung, ligá-lo aqui, vamos apertar o botão aqui de frente para vocês aí, vamos ligar aqui, aí pronto, está vendo? É isso aí, então, aqui já está no jeito, vamos, eu não liguei a câmera do celular, mas aqui é só para demonstração, ele está posicionado, aí, pelo que eles dizem, 8 horas de uso, 8 horas de diversão, para poder ter aí os seus vídeos não mais tremidos, então, aqui, eu vou mostrar, o botão que liga e desliga, agora há pouco vocês viram acionar, joystick, para cima e para baixo, vocês vão ver, para a esquerda e para a direita, ele não vai, só fica com esse movimento liberado quando vocês ligam, agora apertando mais uma vez, vai acender uma luzinha, deve ter aceso aí uma luzinha azul, agora sim, vamos ver, não acendeu? Vamos ver, aí, para a esquerda, para a direita, não sei que lado que está aí, porque estão vendo aqui, para baixo, para cima, e com apenas um toque, ele vai voltar para a posição original, aí, pronto, ele fica na posição original, que libera só os movimentos, para cima e para baixo, então, é básico, é simples, eu tinha uma curiosidade muito grande, mas muito grande de conhecer, não esse estabilizador, mas estabilizadores para smartphones, e, é uma coisa simples, eu achava esquisito aquele povo andando, o pessoal fazendo vlog, e andando com esse negócio na mão, eu falei, que troço que é esse, rapaz, esse sim, realmente, deixa suas filmagens como profissional, fica muito bom, muito bom mesmo, vocês devem, já vou deixar passando aí algumas imagens, dele, usando aqui, na região de São Gonçalo, Beira Rio, eu tenho aí, essas pedreiras aí, que é essa época de seca, como meu, meu estúdio, a ar livre, para poder fazer as imagens, porque até ao fundo do Rio Cuiabá, umas canoas passando, pássaros por aqui, por onde vocês estão vendo aí, então, tem muita pedra, não é pedra, é um lajedo, uma rocha toda diferenciada, então, muito ruim de andar, e ele se dá muito bem, como vocês estão vendo aí nas imagens, nós vamos mostrar o Conio 100, o estabilizador para smartphone, da Beyond Sky, o iMN, para vocês, então, eu vou desligar aqui, vou apertar, uma vez e segurar, até ouvir o somzinho, pronto, está aí, eu disse agora há pouco, o meu celular, não dá, o equilíbrio, não tem como dar, por conta do peso, dele, que é muito grande, eu vi aqui na caixa, e na propaganda, parece que só vai até 5.5 polegadas, mas, eu estou usando, um de 6, praticamente, ele ficou equilibrado, isso não vai estragar o equipamento, eu acredito que não, porque praticamente, ele está equilibrado, e você ligando, ele vai, e vai embora, eu não vou ficar 4, 5, 6 horas aí, forçando o meu equipamento, não é porque ele, aguenta que eu vou ter que ficar 8, 9 horas, isso é por um certo tempo, que a gente usa, e mesmo que seja um celular mais leve, que dê o balanceamento, não, esses equipamentos, são muito, milindrosos, isso é palavra de gente velha, milindroso, palavra que gente velha usa, mas eles são muito sensíveis, então, não pode ficar por aí, batendo e tudo, ele, pena que ele não vem, com a, uma maletinha, para transporte, tem outros modelos, que nós vamos trazer, aqui no canal, tem uns que já vem, com a bagzinha, com a maletinha, ótimo, porque ele tem contrapeso, tem peso, ele tem, esses rolamentos, são muito sensíveis, isso não pode ficar batendo não, e também, não ligá-lo, sem o smartphone, e de preferência, como tem que ser, equilibrado, para que ele não fique batendo, isso estraga o equipamento, é um equipamento sensível, que mexe com estabilidade, então, tem que ter muito cuidado, e guardar com muito, com muito carinho, e não deixar o jogado, de qualquer maneira, isso não pode, e já está se alongando, e o B11, que vai acabar, a bateria aqui, nós não vamos acabar, então é isso, grande abraço a todos, evento maravilhoso, a foto foi, nós que fizemos, minha esposa, como sempre, junto comigo, sempre clicando lá, Marilza Oliveira, sempre me dando aquela força, um grande abraço, um grande beijo, para você também Marilza, a Najma, que produziu esse evento, um evento grandioso, um evento histórico, para Mato Grosso, com a presença, de uma das três maiores, bailarinas de dança do vento, do Brasil, e do mundo, é, Dani Nur, Aisha Alme, e Munira Magarribe, estiveram aqui presentes, e estão aqui no canal, é só, dar uma garimpadinha, que vocês vão achar, coloca lá, H com H, e dois L no final, estamos terminando, mais um unboxing, do Nélio Pox, hoje, com estabilizador, para smartphone, taberno de Sky, ai menino, estou indo, para dar uma ênfase, aí no meu inglês, mistura com o russo, vira uma, uma salada, mas é isso aí, estou pronunciando, de acordo com o Hugo mandou, pronto, ótimo, barato, está na descrição, o link, para ele, e depois, nós vamos compará-lo, com outro mais em conta, que eu estou pedindo, coisa que cabe no nosso bolso, é, isso que importa, trazer produtos, com baixo custo, mas que tenha qualidade, então é isso, mais uma vez, o meu muito obrigado, se gostou, deixa aí seu joinha, se eu gostei, se não é inscrito no canal, inscreva-se, né, e toque aí, nesse sininho, para que você seja notificado, dos próximos vídeos, meu muito obrigado, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.